O Brasil avançou na elaboração de políticas públicas para se tornar um Brasil digital? Sem dúvida, avançou. A questão, quando se trata de tecnologia, é que nunca é o bastante. E o passado não diz nada a respeito do futuro. Se a gente olha os rankings de competitividade, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, o Brasil, na verdade, tem perdido posições de competitividade ao longo dos últimos anos. Mas aí é que está. Essa perda de competitividade está relacionada a vários fatores macroeconômicos, não só da política voltada à tecnologia. Então, o que nós precisamos hoje, enquanto país, discutir? Primeiramente, são dois elementos macroeconômicos absolutamente gerais. A primeira questão, superimportante, é a questão tributária. A gente precisa fazer mudanças no sistema tributário de modo a que ele se torne mais racional, tanto do ponto de vista da distribuição de competências, que torna o sistema extremamente complexo, também quanto em relação ao ajuste das fontes de financiamento, de tal forma que a gente não tenha um peso, uma carga de oneração tão forte sobre o trabalho. Nós precisamos fazer o trabalho do Brasil ser mais competitivo no âmbito internacional. Então, essa questão da racionalização do sistema tributário é uma das medidas e políticas públicas de alto interesse e prioridade. A segunda é que nós também precisamos, de certa forma, racionalizar as relações laborais. E aí nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de elementos como, por exemplo, ter a terceirização efetivamente como uma atividade gerencial que não tenha a pecha de ser ilícita. Nós precisamos também dar mais proeminência aos acordos coletivos. Quando você faz uma negociação em acordo coletivo, você não pode pressupor uma hipossuficiência do trabalhador, ele está protegido. Então, fortalecer esses acordos e dar a esses acordos mais efetividade no âmbito de todo o sistema laboral. E precisamos também olhar a própria CLT e fazer determinadas flexibilizações, porque, convenhamos, essa legislação trabalhista foi feita para uma economia industrial da década de 30 e hoje nós estamos na economia da era do conhecimento, da era da internet. É um trabalhador totalmente diferente, com expectativas totalmente diferentes e uma dinâmica de trabalho muito diferente. A gente precisa fazer aperfeiçoamento. A terceira, aí sim, é o conjunto de políticas públicas voltadas à ciência, tecnologia e inovação. E aqui a gente tem, talvez, dois aspectos importantes a serem trabalhados. O primeiro aspecto é das infraestruturas. A gente precisa, de fato, priorizar no Brasil o investimento nas infraestruturas digitais, digamos assim, que são fundamentalmente as infraestruturas de acesso à internet em banda larga e cada vez mais veloz e cada vez com mais capacidade, e as infraestruturas de computação, os grandes data centers, etc., onde você vai fazer o processamento, o armazenamento, o big data, todas as aplicações sofisticadas. Então, é necessário ter um olhar e um foco nessas infraestruturas. E, do outro lado, políticas que tratem da produção de ciência, tecnologia e inovação e disseminação de ciência, tecnologia e inovação. Quer dizer, a gente tem vocações naturais, o Brasil pode ser uma sede de produção em larga escala, independentemente de se a empresa é estrangeira ou se é empresa de capital nacional, isso não é importante. O importante é o Brasil estar inserido nas cadeias mundiais de produção de ciência, tecnologia e inovação, isso de um lado, e, de outro lado, é o seguinte, nenhum país consegue fazer tudo sozinho, então, algumas coisas a gente vai ter que adotar, adotar coisas que são feitas lá fora. O que é importante é, seja produzido, seja adotado, é disseminar, porque toda a sociedade precisa ser beneficiada pela adoção dessa grande revolução que a tecnologia está trazendo, principalmente a tecnologia da informação e comunicação, mas que tem transbordamentos em tudo, em tecnologia de agricultura, de biologia, de materiais, de combustíveis, de energia, de tudo, mas essa que é a realidade, é fazer políticas para produzir, e disseminar, e adotar o que for necessário. O Estado entendeu que tecnologia é prioridade nacional? Eu creio que sim, na verdade, esse entendimento já vem de um tempo, que quando o Brasil inaugurou a iniciativa do governo eletrônico, já era um passo nessa direção, mas, em tecnologia, especialmente nesse ritmo que o mundo inteiro vem se desenvolvendo, o passado não é razão de celebração se a gente fica imóvel no futuro. O que nós estamos vendo hoje é essa onda avassaladora da transformação digital. E a transformação digital, ela tem dois elementos importantes que a gente precisa discutir. O primeiro elemento é que nós estamos diante do surgimento de várias novas tendências tecnológicas que se multiplicam dia a dia. Nós estamos aqui com as novas plataformas em nuvem, que reduzem os custos operacionais, aumentam a flexibilidade de utilização de recursos, sejam computacionais, sejam de software. Nós estamos falando da grande penetração do big data, de análises e determinação de indicadores para tornar mais científica a administração, mais previsível a administração. Nós estamos falando de mobilidade, nós estamos falando de redes sociais, que hoje permeiam todos os ambientes, não são só os ambientes de lazer, mas os ambientes produtivos. Estamos falando da entrada da inteligência artificial. Já há previsões de que o trabalhador do futuro é aquele que vai trabalhar com a inteligência dele em articulação com a inteligência artificial disponibilizada nos sistemas. Enfim, uma miríade de tendências. Realidade aumentada, biologias sofisticadas, e, por fim, a grande internet das coisas, que é talvez um guarda-chuva dessas grandes tecnologias. Isso sem falar ainda de blockchain. Então, temos um trend de inovações tecnológicas e elas precisam ser entendidas, absorvidas, qualificadas, apropriadas nos seus devidos lugares. O outro aspecto é a mudança cultural da transformação digital. Essa mudança cultural, e especialmente no Estado, isso é muito importante, ela pode ser entendida como o seguinte, não é para a gente pegar a burocracia e digitalizar a burocracia. Quer dizer, fazer as coisas antigas de uma forma nova pela sua face não é, de fato, o cerne da transformação digital. A mudança cultural implica em olhar o que se faz e redesenhar a forma como se faz para que seja mais simples, mais intuitivo, mais ágil, e seja mais conectante e conectado. Então, essa transformação, ela passa por quê? Por uma transformação das lideranças, os gestores, os autos executivos precisam entender que essa é a nova realidade, passa por uma mudança cultural dos profissionais que realizam esses trabalhos, de usar novas metodologias, metodologias ágeis, metodologias mais baseadas em tentativa e erro, e evolução mais rápida, metodologias que visem mais as entregas mais rápidas, ao invés de grandes projetos de longo prazo, com escopos que não são definidos. Então, tem uma mudança cultural muito importante. E veja, o Estado não é diferente, enquanto uma máquina produtora e ofertadora de serviços, ofertante de serviços, ele não é diferente de qualquer empresa. Então, o Estado precisa passar por essa transformação para se tornar mais eficiente e entregar serviços de melhor qualidade a toda a população. E nós estamos falando aí de serviços de educação, de saúde, de segurança, o próprio serviço dos processos administrativos do Estado, hoje fala-se muito do guichê único, de você chegar em um lugar e resolver todos os seus problemas, não ficar procurando os órgãos em separado, isso é uma mudança de mentalidade, é uma mudança cultural. Então, essa transformação digital, que hoje impacta todas as empresas, e o que se pensa hoje é que ou as empresas fazem a transformação ou elas desaparecerão, no Estado, o Estado não vai desaparecer, mas ou ele faz a transformação digital e atende as expectativas da sociedade como um Estado eficiente, ou nós vamos ter um Estado que não corresponde e não corresponderá à expectativa de todos nós. É um Estado que vai frustrar a expectativa da nação. Daí a importância da transformação digital para o Estado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.